Música Abre a beijô, pacismato a rapera. Fiumano Aglissi, ecco qua, esta strega aqui. É para minha mamã, como é o valli. É para minha mamã, ela é contentíssima, sempre por ela. Mas ao menos te dá dei soldi, porque é um espazio que precisamos quantificá-lo. Um novo marketing dirá que quantificamos que o espazio vale 300€, então, mamã, te metto insomma 300€. Diciamoglielo para a próxima vez. Diciamoglielo, díglielo, eh. In bocca al lupo buon divertimento, ovviamente, con la Peijô. Della Pacis Motor pronti a apontar la sfida in N2, peso 106, tantissimi, una ventina circa, i partecipanti di questa classe. Vincenzo Fiumano, Roni, Gliessi. Medellino da Sardin. O que é isso? Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Pai que já é isso, né? Pai que já é isso, né? Pai que já é isso, né? 120 milhão. O que é isso? 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 O que é isso?